Música Professor Sirahus, Ministério da Educação, atumida o currículo Rodilhian Português. Música 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 o português de português, no português de português, então, a primária tem que usar o português. Depois, eu ensino secundário, a gente quer que o português seja roja, tenta não ir roja, por isso tem o português. Então, eu não facilita o ensino secundário, mas eu não tenho o português. Mas, eu não sei, o português é que quando, a gente não vai conseguir o português, então, eu não sei. Então, eu não sei. Depois, eu ensino secundário, nós vamos ler o português, eu não sei o português, eu não sei o português. Então, eu não sei. Eu não sei o português, eu não sei o português, mas o português traduzir o português. Então, nós conversamos com Portuguesa Mournilos. Então, nós levamos a possibilidade de se preparar. E eu vou traduzir. Então eu falo como eu estou naintérieur dos portugueses. Eu tenho que traduz-lhe com a irmã Então eu estou perguntando-lhe. Ah, mas eu tenho que falar nisso. Eu vou entender como eu estou falando em Portugueses. Então eu estou trabalhando Eu sou a tradução, eu sou a tradução, eu sou a tradução. Tuir diretor da escola desde dezembro, além de mudar o currículo, estudantes precisam ir à iniciativa RACIC onde aprendem Lian português. Eu sou Œ&A diretor em Licernessas e Alexandre, mas como o Adriano de &ри, eu sou a tradução, eu sou a tradução. Ah! Eu sou, Lamas, quem tem um nome interessado para os nossos pais e together sim. Inc Sempre, como os seus pais são acostumados, os pais falaram que cad Addice, para os ateos e para oوا-se goa. Ou não, os pais falaram sobre outros os livros do que os pais falaram. Este é o Português do Português, mas o desafio dos estudantes do CIRA e o processo de aprendizagem com o CIRA no Raquerec.